Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a nossa videoaula é desse cropped, que a gente vai confeccionar utilizando a lista de material que tá aparecendo aí na sua tela, mas não se preocupa que se você quiser utilizar outro fio da círculo que você tem em casa, a nossa aula vai ser por medida, então, a mudança de tamanho vai ser super tranquila. Se você quiser ver outros modelos de cropped que tem aqui no canal, é só você clicar no botão que tá aparecendo aí no topo da sua tela. Curta, compartilhe, comente, se inscreva no canal e vamos começar. Bem, pessoal, é a nossa peça feita a partir de diversos módulos unidos, e dentre esses módulos, a gente tem esses dois que são bem coloridos. Aqui a gente tem um módulo colorido que está faltando a última carreira, que é a carreira de encerramento, e aqui o mesmo módulo colorido já com a carreira de encerramento, que como vocês podem ver, a cor que eu escolhi pra encerrar o módulo é a mesma cor que eu faço os outros módulos da peça, ou seja, a cor principal do meu trabalho. Então, vocês separem aí as cores que vocês irão querer pra colorir o módulo, pode ser quantas cores você quiser, escolha também a cor principal pro seu trabalho. Aí, lembre-se que quando você estiver chegando no tamanho que você precisa pro seu módulo, a última cor que você vai utilizar é a cor que você escolheu pra principal da sua peça. Só que aí, vem algumas questões. A primeira delas é... Como eu vou saber qual o tamanho ideal pro meu módulo? Pessoal, eu vou fazer a minha peça pro meu manequim, que tem 80 centímetros de busto. Então, a primeira coisa que você precisa saber é qual a circunferência do busto de quem vai utilizar a sua peça. Na tabela que está aparecendo aí na sua tela, está a minha sugestão de circunferência do busto para os tamanhos PMG e GG. Porém, como eu sempre falo em minhas aulas, dê preferência tirar a medida diretamente no corpo de quem vai utilizar, tá bom? Pra diminuir a possibilidade de erros. Então, depois que você tiver a medida da circunferência do busto em mãos, você vai dividir essa medida por quatro. No meu caso, eu estou fazendo a minha peça pro meu manequim, que tem 80 centímetros de busto. 80 dividido por quatro é igual a 20. Então, 20 é a medida ideal pro módulo que eu estou fazendo a minha peça, ok? Você precisa chegar no seu cálculo. Na hora de medir o seu módulo pra você saber qual o tamanho que ele está dando, lembre-se, você vai medir de uma ponta a outra, tá? Dessa forma aqui. Na diagonal da peça. O meu tá dando 20,5 cm, mas isso não tem problema nenhum. O importante é que você tenha uma medida em torno do resultado da sua divisão, tá bom? Então, pessoal, agora eu vou organizar a sequência de cores que eu escolhi pra fazer o meu módulo colorido, tá bom? Aqui eu escolhi o Off-White, verde bandeira, marsala, mostarda e a minha cor principal, que é o vermelho círculo. Eu escolhi cinco cores, mas vocês podem utilizar quantas cores vocês quiserem. Mais ou menos de cinco, tanto faz, tá bom? Então, agora que eu já organizei as minhas cores, que eu já escolhi a cor principal da minha peça, e que eu já sei a medida que eu preciso pra fazer o meu módulo, a gente tem um outro questionamento. Como é que eu vou fazer pra que coincida que no momento em que eu estiver me aproximando da medida que eu preciso pro meu módulo, seja a vez, na sequência de cores que eu escolhi, de utilizar a cor principal, já que eu preciso fechar o módulo com ela? Bem, a resposta pra isso está em dois fatores. O primeiro fator é a quantidade de carreira que você precisa pra alcançar a medida do seu módulo. Eu sei que eu preciso de 20 cm, mas eu não sei quantas carreiras eu preciso pra ter 20 cm. Então, a minha dica pra que você descubra quantas carreiras você precisa pra ter um módulo do tamanho ideal da sua peça, é você fazer uma amostra. Que amostra seria essa? Seria um quadradinho qualquer em crochê que você irá fazer utilizando o mesmo material da sua peça. Aqui, pessoal, eu estou com o famoso quadradinho da vovó, tá? Não vou ensinar vocês a fazerem, é uma receita super básica e está na internet em qualquer lugar, Pinterest, YouTube, é só você jogar quadradinho da vovó em crochê que vocês irão ver essa receita, caso vocês não saibam fazer, tá bom? Então, vocês irão fazer esse quadradinho utilizando o mesmo fio e a mesma agulha da peça. Não adianta você fazer o quadradinho com charme se a sua peça vai ser feita com ane, tá bom? Então, não vai dar certo. E você vai fazer até você ter exatamente a mesma medida que você precisa pro seu módulo do trabalho. Olha só, eu preciso de 20 cm e aqui eu tenho, deixa eu mandar esse lado aqui que tá mais certinho, aqui eu tenho 20 cm, ok? Depois que você terminou o seu módulo, o que você vai fazer? Você vai contar quantas carreiras você fez. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, aqui eu já sei que eu vou precisar fazer sete carreiras pra chegar aos 20 cm do meu módulo, tá bom? Agora, o segundo fator é descobrir com que cor eu vou começar o meu módulo. Aqui, por exemplo, eu coloquei aqui a primeira cor como off-white, mas isso não quer dizer que eu vou começar por ela, isso pode não dar certo. Tá bom? Então, como eu vou fazer? Se eu preciso de sete carreiras, eu vou contar até sete. Só que eu vou contar a partir da cor principal, já que é ela que vai encerrar o nosso módulo, tá? Eu vou contar nessa direção aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco. Cheguei aqui, eu volto lá pra frente. Seis, sete. Olhem só. Essa aqui vai ser a cor que eu irei iniciar o meu módulo. Então, aqui, olhem só, pessoal. O meu módulo com 20 cm, encerrado aqui com a minha cor principal, com cinco cores, com a mesma sequência de cores que eu distribuí. E eu comecei ela, olhem só, com o mostarda. Foi assim que eu descobri como distribuir as cores do meu módulo para que desse certinho, tá bom? Então, agora, pessoal, que eu já mostrei essas dicas pra vocês, pra que vocês consigam organizar certinho o trabalho de vocês, eu vou agora ensinar vocês como fazer esse módulo. Vamos lá. E eu vou iniciar aqui fazendo um nozinho de início do nosso trabalho. Vou fazer aqui a primeira correntinha que vai ser o centro do nosso módulo, e vou fazer mais quatro correntinhas. Uma, duas, três. Essas três equivalem a um ponto alto, e quatro, que é uma corrente de separação. Eu venho aqui na primeira correntinha que eu fiz, e vou fazer um ponto alto. Vou fazer agora três correntes, uma, duas, três. Vou lá na primeira correntinha e faço um ponto alto. Uma corrente de separação e um ponto alto lá na correntinha inicial. Três correntes de separação, uma, duas, três. Um ponto alto na correntinha inicial. Uma corrente, um ponto alto. Três correntes, uma, duas, três. No mesmo lugar eu faço um ponto alto, uma corrente, um ponto alto. Olhem só como tá ficando. E agora eu encerro a carreira com três correntes. Venho aqui na terceira, contando de baixo pra cima, sem contar com a que está no núcleo, tá? E faço um ponto baixíssimo. Ficando a nossa primeira carreira com a nossa primeira cor, dessa forma aqui. Agora é só eu arrematar o fio e esconder. Olhem só como está aqui o nosso trabalho, a nossa primeira carreirinha que eu fiz com mostarda. Agora eu venho com a segunda cor que eu escolhi, que é o vermelho círculo. E eu vou prender o vermelho nesses espaços aqui de três correntes, tá bom? Em qualquer um deles. Mas é no espaço de três correntes. Vou entrar aqui com a agulha no mesmo espaço, vou laçar o fio. Laço por cima também, assim eu coloco a agulha no trabalho, tá bom? Vou fazer aqui quatro correntes. Uma, duas, três, quatro. E vou no mesmo espaço fazer um ponto alto. As três correntes que eu fiz equivalem a um ponto alto e a quarta é uma corrente de separação. É como se fosse aqui um quadradinho igual a esses quadradinhos que estão aqui, ó. Que tem um ponto alto, uma corrente de separação e um ponto alto. É o mesmo. Vou dar duas laçadas na agulha e vou entrar no primeiro quadradinho da base. Quando eu falo quadradinho, eu tô me referindo justamente a isso aqui, ó. A gente tem um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Eu vou entrar por trás, olhem só, por trás. E vou colocar a ponta da agulha no centro do quadradinho. Lá onde a gente fez a nossa primeira correntinha. Vou laçar o fio atrás e vou puxar fazendo um ponto alto duplo. Mas eu preciso deixar esse ponto alto duplo da altura do ponto alto, tá? Do último ponto alto que eu fiz, pra ele não ficar encolhidinho. Olhem só. Vou agora pro próximo espaço de três correntes e vou fazer um ponto alto. Vou fazer uma corrente e vou fazer um ponto alto no mesmo espaço. Assim, eu formei mais um quadradinho. Vou fazer três correntes, uma, duas, três. E vou fazer mais um quadradinho no mesmo espaço. Um ponto alto, uma corrente e um ponto alto no mesmo lugar. E aí, eu vou fazer, olhem só, na base eu tenho um quadradinho. Toda vez que eu chegar nesse quadradinho, eu vou fazer exatamente o que eu fiz aqui. Um ponto alto duplo entrando por trás. Então, eu vou dar duas laçadas na agulha. Vou entrar por trás do quadradinho e vou voltar entrando pela primeira correntinha do trabalho. Laço o fio e puxo fazendo ponto alto duplo, que eu vou alongando até eu ter a mesma altura do último ponto alto que eu fiz, tá bom? Aqui, eu tenho as três correntes de separação. Toda vez que eu chegar nessas correntes de separação, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, tá? Um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, três correntes, um ponto alto, uma corrente e um ponto alto. Ou seja, toda vez que eu chego nessas três correntes de separação, que vão formando o canto do nosso quadrado, eu vou fazer um quadradinho, três correntes de separação e outro quadradinho. Em todos eles, em todas as carreiras daqui pra frente, tá bom, pessoal? E aqui, mais uma vez, eu tenho um quadradinho na base. Você já sabe, é um ponto alto duplo que eu vou fazer nele. Agora, a gente tem as três correntes de separação, então, eu vou fazer um ponto alto, uma corrente, um ponto alto no mesmo lugar, três correntes, um ponto alto, uma corrente e um ponto alto. Eu tô reforçando bastante o que você vai fazer nessa carreira, mas na próxima eu já não vou mais focar tanto, tá? Já é pra você entender o que você faz quando chegar no quadradinho, o que você faz quando chegar nos cantos. Vou fazer aqui agora o último ponto alto duplo dessa carreira, tá? Já que na base a gente tem o último quadradinho. E agora, eu vou entrar aqui no primeiro espaço, você deve lembrar que no primeiro espaço que foi onde eu amarrei o fio, eu fiz apenas um quadradinho. Então, agora, eu vou concluir. Eu venho no mesmo espaço e vou fazer um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, três correntes. Aí, eu venho na terceira corrente, contando de baixo pra cima, das quatro que eu fiz, e vou fazer um ponto baixíssimo. Ficando dessa forma aqui. Agora, é só você arrematar o fio e passar pra próxima cor. Agora, eu vou entrar com a minha próxima cor da sequência, que é o off-right. Novamente, eu vou amarrar nos espaços das três correntes. Agora, eu vou entrar aqui com a agulha no mesmo espaço, fazer aquele nozinho inicial pra poder colocar a agulha no trabalho. E vou fazer o quadradinho. Três correntes que equivalem a ponto alto, uma corrente de separação e um ponto alto no mesmo lugar. Começando a carreira exatamente como eu comecei com a cor vermelha. Pessoal, sempre observem o que vem aqui na base, tá? Porque dependendo do que está vindo aqui na base, você precisa entender o que você vai fazer na sequência. Aqui na base, a gente tem um quadradinho, tá bom? Olhem só, o quadradinho que a gente fez no espaço de três correntes. E eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz anteriormente nos quadradinhos. Eu dou duas laçadas na agulha, entro de trás pra frente no quadradinho e volto no espaço que tem logo abaixo. Aqui na segunda carreira, a gente entrou no centro do trabalho. A gente sempre entra no que vem logo abaixo do quadradinho. Nesse caso aqui, é o espaço. Então, eu vou voltar, vou laçar o fio. E vou fazer um ponto alto duplo, que eu preciso deixar ele no tamanho do último ponto alto que a gente fez. Agora, na sequência, o que que a gente tem? A gente tem, olhem só, a gente tem o ponto alto duplo que a gente fez na carreira anterior. Toda vez que você chegar nesse ponto alto duplo, o que você vai fazer? Você vai entrar aqui no espaço que tem entre o ponto alto do quadradinho e o ponto alto duplo, olhem só. E vai fazer um ponto alto. Vai fazer uma corrente. E vai fazer outro ponto alto, dessa vez, depois do ponto alto duplo, olhem só. No espaço, depois do ponto alto duplo. Ficando aqui em cima um quadradinho, tá? Agora, pessoal, na sequência da base, a gente tem um quadradinho. Então, eu vou fazer um ponto alto duplo. Venho aqui dentro do leque de quadradinho, onde a gente tem as três correntes. E faço aqui o primeiro quadradinho com um ponto alto, uma corrente e um ponto alto. Faço as três correntes de separação. E repito, um ponto alto, uma corrente e um ponto alto no mesmo lugar. A gente sempre vai fazer isso nesse espaço de três correntes, tá bom? Isso aqui não tem mais erro. Vou mostrar pra vocês, mais uma vez, esse lado aqui, tá bom? Aqui embaixo, a gente tem o quadradinho. Vou fazer um ponto alto duplo, que eu vou entrar de trás pra frente. E vou voltar no espaço que tem logo abaixo do quadradinho. E vou fazer o ponto alto duplo, alongando até eu ter o tamanho do último ponto alto que eu fiz. Aqui eu tenho um ponto alto duplo, vou fazer um ponto alto antes do ponto alto duplo. Uma correntinha e um ponto alto depois do ponto alto duplo. Agora, eu tenho um quadradinho. Sempre que você vê essa correntinha aqui de separação, pessoal, olhem só. Sempre que você vê essa correntinha de separação, você faz o ponto alto duplo. Agora, é só você fazer o leque novamente. Com um quadradinho, três correntes de separação e outro quadradinho. E assim, você segue até o final da carreira, pessoal. Ok? Vamos lá. Cheguei aqui no finalzinho da carreira, já fiz o quadradinho no mesmo espaço onde eu amarrei o fio. Vou fazer três correntes. Venho aqui na terceira corrente, contando de baixo pra cima, e faço um ponto baixíssimo. Agora, é só eu cortar, esconder o fio e voltar com a nossa nova cor. Pronto, pessoal. Olhem só. Aqui, eu já coloquei no trabalho a próxima cor da minha sequência, que é o verde bandeira. Amarrei aqui nas três correntes de separação. Já fiz aqui o primeiro quadradinho. Agora, eu vou pro quadradinho da base, olhem só. E vou fazer o ponto alto duplo entrando por trás do quadradinho e saindo por baixo. Fazendo o ponto alto duplo, que eu vou deixar do mesmo tamanho do último ponto alto que eu fiz. Lembre-se sempre disso, tá? Pra não correr o risco de ficar encolhido. Aqui, eu tenho um ponto alto duplo, tá? Você reconhece que é um ponto alto duplo, porque ele está indo por trás e está aparecendo aqui embaixo. Então, eu faço um ponto alto antes dele. Uma correntinha. É sempre muito importante você lembrar dessa correntinha. E um ponto alto depois. Formando assim, um quadradinho sobre o ponto alto duplo. Aqui, pessoal, eu cheguei em um quadradinho que está sobre um ponto alto duplo. Olhem só. Eu fiz um quadradinho com o off-white. E esse quadradinho está sobre um ponto alto duplo que eu fiz com o vermelho. Toda vez que você chegar em um quadradinho que está nessa condição, o que que você vai fazer? Você vai dar duas laçadas, vai entrar por trás do quadradinho e vai voltar pegando o topo do ponto alto duplo, tá? Olhem só. Vou colocar aqui a agulha no topo do ponto alto duplo. E vou fazer outro ponto alto duplo sobre ele. Simples assim. Aqui, eu tenho um ponto alto duplo e vou fazer um quadradinho sobre ele. Um ponto alto. Antes, uma correntinha e um ponto alto depois. Aqui, eu tenho um quadradinho. Vou fazer um ponto alto duplo. Embaixo desse quadradinho, eu só tenho espaço. Então, eu passo pelo espaço e faço o nosso ponto. Cheguei aqui na curva, vou fazer o quadradinho. Vou fazer três correntes. E vou fazer outro quadradinho. Aí, eu já posso passar pra esse lado. Distribuindo os pontos da mesma maneira que eu fiz aqui. Eu vou mostrar pra vocês mais uma vez, só pra não restar dúvidas, tá bom, pessoal? Vou laçar aqui duas vezes, vou entrar no primeiro quadradinho, vou voltar por baixo e a gente só tem um espaço. Cheguei aqui no ponto alto duplo, vou fazer um ponto alto antes, vou fazer uma correntinha e vou fazer um ponto alto depois, formando um quadradinho. Aqui é o seguinte, pessoal. Toda vez que vocês encontrarem um ponto alto duplo, vocês fazem um quadradinho em cima deles. Aqui na frente, eu tenho o quadradinho. Toda vez que vocês encontrarem o quadradinho, vocês fazem um ponto alto duplo. Então, é duas laçadas, entro no quadradinho. Como na base eu tenho outro ponto alto duplo, então, eu venho no topo do ponto alto duplo. Olha só. Laço o fio e faço mais um ponto alto duplo sobre ele. Aqui eu tenho um ponto alto duplo, então, eu faço sobre ele um quadradinho. E é sempre assim. Encontrou um quadradinho, faz um ponto alto duplo. Encontrou um ponto alto duplo, faz um quadradinho. Mais uma vez um quadradinho, mais uma vez um ponto alto duplo. Aí, cheguei no cantinho onde eu faço um quadradinho. Três correntes. E outro quadradinho. E assim eu sigo até eu encerrar a carreira. E eu vou repetir essa sequência, eu vou repetir todas as orientações que eu dei nessa carreira, nas próximas carreiras também, pessoal, tá? Parece um ponto difícil de fazer, mas não é. Depois que você se acostuma, você tira de letra. Mas se você não conseguir fazer as próximas carreiras, lembrando o que você fez, pessoal, é só voltar essa carreira verde aqui, tá? O início dessa carreira verde e fazer exatamente o que eu mostrei aqui. Lembrando, sobre quadradinho você faz um ponto alto duplo, sobre o ponto alto duplo você faz um quadradinho. Não tem erro. Você vai seguindo a receita até faltar uma carreira pra você atingir a quantidade de carreiras que você precisa pro seu motivo. A minha quantidade de carreiras que eu preciso pro meu motivo, pra ter o meu motivo completo com 20 centímetros, você deve lembrar que são sete carreiras. Olhem só. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Eu fiz seis carreiras e eu fiz usando a mesma receita, tá? Fazendo a mesma distribuição de pontos que eu mostrei. Agora, eu vou pra sétima carreira, que é a carreira onde eu finalizo o motivo, tá? Já amarrei aqui a minha cor principal no espaço de três correntes. E essa última carreira, ela é feita um pouquinho diferente das outras, tá? Vou fazer aqui o nozinho inicial. O quadradinho, três correntes, que equivale a um ponto alto, uma corrente de separação e mais um ponto alto no mesmo lugar. Vou fazer aqui um ponto alto duplo no quadradinho da base. Agora, vejam a diferença. Eu vou fazer um ponto alto no último ponto alto do quadradinho. Olhem só. Aqui a gente tem o primeiro ponto alto do quadradinho, uma corrente e o segundo ponto alto do quadradinho. Eu venho no segundo ponto alto do quadradinho e faço um ponto alto. Venho aqui no ponto alto duplo e faço outro ponto alto. No primeiro ponto alto do quadradinho, eu faço um ponto alto. No quadradinho, eu faço um ponto alto duplo, tá? Eu só não vou mais fazer quadradinhos. Mas os pontos altos duplos eu continuo fazendo todas as vezes em que eu chegar nos quadradinhos da base. Vou fazer um ponto alto no segundo ponto alto do quadradinho. Faço um ponto alto sobre o ponto alto duplo. Um ponto alto no primeiro ponto alto do quadradinho. Um ponto alto duplo dentro do quadradinho. Novamente, eu venho aqui no último ponto alto do quadradinho e faço um ponto alto. No ponto alto duplo, um ponto alto. Então, aqui é o seguinte, pessoal. Eu vou fazer um ponto alto pra cada ponto da base. Mas quando eu chegar no quadradinho, eu faço um ponto alto duplo, tá? Eu só, como eu já disse, eu só não vou mais fazer quadradinho. E vou fazendo isso aqui até eu chegar lá no canto. Olhem só. Parece um motivo difícil de fazer, mas não é. Vale a pena prender ele, porque além dele ser muito bonito, quando a gente se acostuma, quando a gente pega o ritmo, ele é rápido. Ele não é um motivo demorado de fazer, não. Cheguei aqui no quadradinho, já do canto, vou fazer ponto alto duplo. E faço mais dois quadradinhos aqui, separados por três correntes no canto. Ok, pessoal? E você vai fazer isso aqui, distribuir dessa forma por toda a volta. Bia, eu não lembro, volta o vídeo até aqui e faz os outros lados, assistindo o que eu fiz aqui, que é exatamente a mesma coisa, tá bom? Vamos lá. Pronto, pessoal. Tô chegando aqui no finalzinho da carreira, fiz o quadradinho dentro do primeiro espaço, fiz as três correntes. Vem na terceira corrente, contando de baixo pra cima das quatro que eu iniciei. Vou fazer um ponto baixíssimo, mas eu ainda não vou arrematar o fio, tá bom? Eu só quero mostrar uma coisinha aqui pra vocês, pra não restar dúvidas. Você deve ter visto que eu fiz ponto alto sobre todos os pontos altos da base e ponto alto duplo nos quadradinhos. Porém, eu não faço ponto alto no ponto alto que antecede o lequezinho. Esse trabalho que a gente faz aqui no canto é como se fosse um leque, tá? Então, eu não faço ponto alto nem no ponto alto que antecede ele e nem no ponto alto depois dele. Você deve ter visto que quando eu iniciei essa carreira com o vermelho, eu fiz o quadradinho, pulei por cima do primeiro ponto alto e já fui direto fazer um ponto alto duplo. No quadradinho, ok? Quando eu cheguei no final da carreira, eu fiz a mesma coisa. Fiz o ponto alto duplo no quadradinho, mas eu não trabalhei esse ponto alto aqui do quadradinho da base. Fui direto fazer o leque. Isso eu repeti em todos os cantos, ok? Eu trabalho nem o ponto alto antes das três correntes e nem o ponto alto depois das três correntes, ok? Então, agora a gente vai dar continuidade. Sim, a gente vai continuar e vai fazer mais uma carreirinha, só que dessa vez só com ponto baixo. Vou fazer uma correntinha pra subir, vou fazer um ponto baixo sobre o ponto. Aqui eu tenho uma correntinha de separação, faço um ponto baixo. Aqui eu tenho um ponto alto, faço um ponto baixo. E eu vou fazer um ponto baixo pra cada ponto, tá? Em todos os pontos eu vou fazer um ponto baixo. Todos, inclusive quando eu chegar aqui nas três correntes, eu vou colocar dentro desse espaço três pontos baixos, ok? Vou dar a volta fazendo isso aqui, aí depois é só eu encerrar a carreira que o meu motivo vai estar pronto. Então, você precisa de dois motivos iguais a esse aqui, você vai fazer, vai reservar... E a gente vai passar pros próximos motivos da nossa peça, que são motivos bem mais rápido e bem mais simples de fazer do que esse aqui. Vamos iniciar o nosso próximo módulo fazendo a primeira correntinha, que vai ser o núcleo do módulo, e fazendo mais quatro correntes. Três, que equivale a um ponto alto, e um que é uma corrente de separação. Vamos voltar na primeira correntinha que a gente fez e vamos fazer três pontos altos. Um, dois, três. Vamos fazer agora três correntes, uma, duas, três, e mais três pontos altos no mesmo lugar. Um, dois, três. E vamos finalizar a carreira da mesma maneira que a gente começou, com uma correntinha e um ponto alto lá na primeira correntinha. Ficando a primeira carreira do nosso novo módulo, dessa forma aqui. Vamos pra próxima carreira, e a gente vai fazer quatro correntes. A gente sempre começa a carreira fazendo quatro correntes, tá bom? Vamos virar o trabalho, e dentro desse espaço aqui, formado por uma corrente, a gente vai fazer um ponto alto. A gente também vai sempre fazer isso. Vamos fazer um ponto alto pra cada um dos pontos altos que estiver na base. Na base, a gente tem três pontos altos, então, nós vamos fazer mais três pontos altos também. Um pra cada ponto da base. Três. Agora, nas três correntes de separação, a gente vai fazer um leque com três pontos altos. Um, dois, três. Três correntes, uma, duas, três, e mais três pontos altos no mesmo lugar. Um, dois, três. Vamos fazer um ponto alto pra cada um dos pontos altos da base. Um, dois, três. Agora, a gente tem na frente aquele espacinho formado por uma corrente e um ponto alto. A gente vem nesse espacinho e faz mais um ponto alto. Vamos fazer agora pra finalizar uma corrente e um ponto alto que a gente vai prender na terceira corrente, contando de baixo pra cima. Uma, duas, três. Na terceira corrente, a gente faz um ponto alto. Ficando a nossa segunda carreira dessa forma. E, pessoal, e esse novo módulo é feito apenas desse jeito, seguindo essas regras. Vou fazer mais uma carreira pra não restar dúvidas. Como eu já disse, a gente sobe fazendo quatro correntes. Vira o trabalho. Faz o primeiro ponto alto dentro desse espacinho aqui de uma corrente. E faz um ponto alto pra cada ponto alto da base. Dessa vez, a nossa base vai ter mais pontos altos, porque cada carreira que a gente faz, a gente ganha mais pontos altos. Então, dessa vez, a gente vai ter mais pontos altos pra gente fazer outro ponto alto sobre ele. Cheguei aqui no último ponto alto. E agora, eu vou fazer o leque. Toda vez que você chegar nessas três correntes, você faz três pontos altos. Um, dois, três. Três correntes. Uma, duas, três. Três pontos altos no mesmo lugar. Um, dois, três. Agora, a gente desce fazendo ponto alto sobre ponto alto. E no espacinho aqui, pra finalizar, a gente faz mais um ponto alto, uma corrente. E um ponto alto que a gente vai fazer pegando a terceira corrente, contando de baixo pra cima. Bem, pessoal, como vocês podem ver, o nosso novo módulo é muito simples de fazer. O que você vai fazer? Você vai repetir carreira por carreira, até você ter a mesma quantidade de carreiras que você fez no seu módulo colorido. Você deve lembrar que no meu módulo colorido, eu fiz sete carreiras. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete carreiras. Então, neste módulo, esse aqui já é ele finalizado. Eu também vou fazer sete carreiras. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete carreiras, tá bom? Então, faça no seu a mesma coisa, faça o seu módulo triangular com a mesma quantidade de carreiras que você fez no colorido. Depois que você atingir a quantidade de carreira que você precisa, você vai fazer mais uma carreirinha só com pontos baixos. Uma correntinha pra subir, vai virar o trabalho, vai fazer um ponto baixo sobre o primeiro ponto. Um ponto baixo na correntinha de separação, um ponto baixo pra cada ponto alto. E vai subir fazendo isso aqui. Quando você chegar aqui no topo, você também faz um ponto baixo pra cada ponto. Ou seja, aqui a gente tem três correntes, você vai fazer dentro do espaço três pontos baixos. Segue fazendo um ponto baixo pra cada ponto alto. Chegou aqui no finalzinho, é um ponto baixo pra correntinha de separação. E um ponto baixo na terceira corrente, contando de baixo pra cima. Aí, você vai ter um módulo dessa forma aqui, tá bom? Então, feito dessa forma. Você precisa ter três módulos iguais a esse. Então, você finaliza esse aqui e faz mais dois. Agora, a gente vai, depois que você fizer esses três, você vai reservar. E a gente vai passar pra mais um modelo de módulo que você precisa fazer pra nossa peça. E agora, a gente vai pro nosso terceiro e último modelo de módulo, tá? Eu vou fazer aqui o nozinho inicial e vou fazer a primeira corrente que vai ser o nosso núcleo. O núcleo do nosso módulo, tá bom? Vou fazer aqui mais quatro correntes. Três que equivalem a um ponto alto e um que é uma corrente de separação. Venho dentro da primeira correntinha que eu fiz e vou fazer três pontos altos. Um. Dois. Três. Vou fazer uma corrente e vou fazer um ponto alto no mesmo ponto, naquela correntinha de núcleo, tá? Ficando a nossa primeira carreira dessa forma aqui. Esse módulo ainda é mais simples do que o anterior. Vou fazer agora quatro correntes. Uma, duas, três, quatro. Vou virar o trabalho. E dessa vez, a gente coloca dois pontos altos nesse espaço aqui, tá bom? Um. Dois. Agora, é só a gente colocar um ponto alto pra cada ponto alto da base. Se eu tenho três pontos altos na base, eu vou ter mais três pontos altos em cima. Que somado aos dois pontos altos que eu fiz no espaço, vão me dar cinco pontos altos. E agora, pra encerrar, eu vou fazer mais dois pontos altos nesse espaço aqui de uma corrente. Então, eu vou ficar com um total de sete pontos altos. Pra encerrar, eu só preciso fazer uma corrente e um ponto alto na terceira corrente, contando de baixo pra cima. Ficando a nossa segunda carreira dessa forma aqui. Vamos pra mais uma carreira, pra não restar dúvidas. Sempre a gente começa a carreira com quatro correntes. Três que equivalem a um ponto alto e um que é uma corrente de separação. Sempre a gente vai fazer dois pontos altos aqui. E sempre a gente vai fazer um ponto alto pra cada ponto alto da base. Na carreira anterior, a gente tem sete pontos altos, tá? Agora, a gente fez dois pontos altos lá no espaço. Mais sete que a gente vai fazer sobre a base, vai pra nove. E mais dois que a gente vai fazer no espaço do final da carreira. Olhem só. No espacinho do final da carreira, a gente vai fazer mais dois. E a gente vai pra um total de onze pontos altos. Aí, a gente finaliza com uma corrente e um ponto alto que a gente vai fazer na terceira corrente, contando de baixo pra cima. E é isso aqui, pessoal. É um módulo mais fácil do que o anterior. E você vai fazer esse módulo pela mesma quantidade de carreiras que você fez os outros. No meu caso, a quantidade de carreiras que eu preciso fazer é sete, tá? Eu fiz sete carreiras aqui no módulo colorido, fiz sete carreiras nesse módulo. Então, eu também vou precisar fazer sete carreiras aqui. Que no final vai ficar dessa forma, tá? E depois que você atingir a quantidade de carreiras que você precisa... Aí, você vai fazer a carreirinha que é de ponto baixo. Pra poder encerrar de vez a carreira. Uma correntinha, vira o trabalho. Um ponto baixo sobre um ponto alto. Um ponto baixo no espaço. Um ponto baixo pra cada ponto alto da base. Aí, quando você chegar aqui no finalzinho, no espaço do finalzinho, é um ponto baixo pra correntinha de separação. E um ponto baixo na terceira corrente, contando de baixo pra cima. Ok, pessoal? Simples assim. Você vai precisar fazer dois módulos iguais a esse aqui, tá bom? Bem, pessoal, então, agora que a gente já fez todos os motivos que a gente precisava... A gente fez dois quadrados coloridos. Três meios quadrados. E esse aqui que seria um quarto do quadrado colorido e a gente fez dois. É hora da gente arrumar a nossa peça. A gente vai montar esse quebra-cabeça pra gente poder costurar. Pessoal, é o seguinte. Quando a gente trabalha uma peça... Eu vou dar essa explicação pra quem ainda tem dúvidas sobre isso. Quando a gente trabalha uma peça... Por exemplo, a gente fez esse quadradinho aqui. A parte em que está pra nossa frente é a parte de uso do trabalho. A parte que fica pra trás é o avesso. Ok. Só que peças como essas duas aqui, a gente trabalha de ida e volta. O que faz com que fique uma carreira no avesso e uma carreira na direita. Uma carreira no avesso e uma carreira na direita. Acaba que a peça em si, ela não tem um avesso e um direito, tá? Entretanto, eu quero que vocês considerem a última carreira que você fez. Que foi a carreira de ponto baixo. E deixe a carreira de ponto baixo com o lado direito pra cima. Ou seja, a carreira de ponto baixo, ela vai determinar o lado direito, tá bom? Então, eu vou deixar ela dessa forma, com o lado direito pra cima. E vou colocar ela uma do lado da outra. Tá bom? Dessa forma aqui. Agora, é a vez de eu pegar os quadradinhos, os quadrados inteiros. E eu vou colocar eles dessa forma aqui, nesses espaços, tá bom? Olha só. Um aqui. E o outro aqui. Ficando dessa forma o nosso trabalho. Esses aqui, que é um quarto do quadradinho, o que eu vou fazer? Deixando da mesma forma com a carreira de ponto baixo do lado direito, do lado que você fez pra sua frente. E essa carreira aqui de ponto baixo, você vai colocar de frente a frente com a carreira de ponto baixo aqui do meio quadradinho. Dessa forma aqui. De um lado. E do outro. Tá bom? E como a gente vai fazer essa costura? Eu vou já mostrar pra vocês como é que a gente vai costurar. Mas a gente vai começar a costura da seguinte forma. A gente vai começar nesse cantinho aqui, tá? Costurando um quarto do quadrado com o meio quadrado. Até a gente chegar bem aqui no topo. Onde os dois encontram também o quadrado inteiro. Que é o quadrado colorido. Depois que a gente chegar aqui, a gente vai descer nessa direção. Unindo apenas o quadrado inteiro com o meio quadrado. Onde a gente vai encontrar o outro meio quadrado. Fez a união aqui? A gente sobe, depois a gente desce, depois a gente sobe, depois a gente desce, ok? A gente vai costurar dessa forma. Essa costura, pessoal, a gente faz com a mesma cor principal do trabalho, tá bom? Mas pra que vocês consigam visualizar melhor, eu vou usar no tutorial uma cor mais clara. Apenas pra que vocês consigam visualizar melhor, tá bom? Aí depois eu vou refazer com a cor principal. Vou aproximar a câmera nessa região pra gente começar a essa costura. Eu vou primeiramente fazer uma explicação teórica pra depois a gente passar pra prática, tá bom? Então, aqui vocês observam que a gente fez pontos baixos em todas as partes em que a gente vai unir. E os pontos baixos, pessoal, olhem só, vou colocar aqui a agulha em qualquer um deles. Você observa que os pontos baixos tem duas alcinhas. A alcinha da frente, olhem só, a alcinha da frente e a alcinha de trás. A gente vai fazer essa união sempre pegando a alcinha de trás de todos os pontos. E na hora em que a gente for colocar a agulha nessa alcinha, pra poder pegar a alcinha, a gente vai sempre colocar a agulha entre as duas. Não é pra você pegar a alcinha de trás por aqui, tá? É pra você pegar a alcinha de trás colocando a agulha no centro do ponto baixo. Entre a da frente e a de trás. E aí, quando você coloca a agulha no centro, aí você pega a alcinha de trás. Sempre faça esse movimento, tá bom? Detalhe, desde o primeiro pontinho. É o primeiro pontinho daqui que vai ser unido com o primeiro pontinho daqui. Depois, você passa pro segundo pontinho daqui e une com o segundo pontinho daqui. E assim, você vai fazendo essa união. Já com o fio na agulha, tá bom? Vamos agora pra prática. A gente vai fazer aqui o nozinho inicial. Tô usando aqui um fio mais claro, que como eu já expliquei, é pra que vocês consigam visualizar. Mas o nosso trabalho vai ser costurado com a mesma cor principal. A ponta do fio, pessoal, pra poder facilitar, você joga pra frente. Essa costura, os primeiros pontinhos, são sempre mais chatos de fazer. Porque a gente vai tá com duas partes soltas. Mas depois que você já tiver fechado alguns pontinhos, fica mais tranquilo da gente dar continuidade, tá bom? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar a agulha, tá? No primeiro ponto desse lado. Você pode começar em qualquer um dos lados. Mas eu vou começar desse lado no primeiro ponto baixo. Colocando a agulha entre as duas alcinhas, tá? Do ponto baixo. Entre as duas alcinhas. Olhem só. Peguei a alcinha de trás. Agora, eu venho pro outro lado. Venho no primeiro ponto. E pego aqui, colocando a agulha entre as duas alcinhas. Olha, a alcinha da frente. Só que eu vou pegar a alcinha de trás. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou laçar o fio. E vou puxar essa laçada por dentro de todas as alcinhas. As alcinhas dos módulos e também a alcinha que já estava na agulha. Dessa forma aqui. Tá bom? Agora, eu tô fazendo devagar pra que você consiga entender, tá? Agora, eu vou pro segundo ponto desse lado. Coloco a agulha no centro. Entre uma alcinha e outra. E pego só a alcinha de trás. Aí, eu venho pro segundo ponto do outro lado. Coloco a agulha no centro. E pego também só a alcinha de trás. Laço o fio. E puxo por dentro de todas as laçadas que estão na agulha. Cuidado pra não apertar muito, tá? Vou repetir. Venho aqui no terceiro ponto, né? No ponto livre da vez. Entro com a agulha no centro do ponto. Entre as duas alcinhas. Pego apenas a de trás. Aí, eu passo pro outro lado. Entro com a agulha no centro do ponto. Pego a alcinha de trás. Laço o fio. E... Puxo. Peguei o ponto aqui de um dos módulos. Vou pegar o outro. Vou fazer um pouquinho mais rápido, porque eu acho que você já deve ter entendido. E vou fazendo isso aqui. Pessoal, eu vou fazendo essa união até eu chegar aqui no topo, tá bom? Quando eu chegar aqui no topo, antes de eu começar a fazer a união desses três pontos baixos aqui, nesse espaço aqui do topo. A gente tem três pontos baixos no espaço que foi formado por três correntes, certo? Antes de eu chegar nesses três pontos baixos, a gente volta pra eu explicar pra vocês. Pronto, pessoal. Olhem aqui como está a nossa união, tá? E aqui... Pronto, pessoal. Olhem só como tá aqui a nossa costura. Cheguei aqui no topo, onde eu disse que eu iria voltar. Fiz aqui a costura unindo o ponto baixo que está sobre o último ponto alto. Aqui na frente, a gente tem os três pontos baixos que foram feitos no espaço, tá? No espaço de três correntes. Nesse motivo aqui, restam dois pontos baixos para serem unidos, tá bom? Restam dois pontos baixos para serem unidos, ok? O que que a gente vai fazer? A gente vai dar continuidade. Agora, eu vou aproximar aqui, pra ficar mais fácil de vocês verem. Olhem só. Vou pegar a alcinha de trás aqui, e vou pegar a alcinha de trás do primeiro ponto baixo que tá no espaço. E vou fechar. Aqui, a gente tem um detalhe. Quando a gente chega no segundo ponto baixo do espaço, é o momento da gente unir com a outra parte. Lembre-se sempre disso, toda vez que você chegar nesse espaço onde a gente tem os três pontos baixos, é no segundo ponto baixo que você vai colocar a outra parte do trabalho que a gente vai unir, tá bom? Então, o que que a gente vai fazer aqui? Eu vou pegar aqui a alcinha de baixo do último ponto aqui, desse primeiro módulo. A alcinha de baixo do ponto baixo do centro, desses três, tá? E também vou pegar a alcinha de baixo do ponto baixo do centro, desse outro módulo. Aqui, a gente também tem três pontos baixos no espaço. Eu vou no ponto baixo do meio, tá bom? Então, aqui, olhem só. Um, dois, três. Eu venho aqui no terceiro, e vou pegar a alcinha de baixo, tá? Vou laçar o fio e vou puxar por dentro de todas as laçadas que estão na agulha. Desse jeito aqui. Nesse momento, eu já terminei com esse módulo. Agora, é com esses dois aqui, até eu chegar aqui embaixo, onde eu vou colocar aqui o próximo módulo, já bom? Agora, a gente vai virar, tá bom? O fio sempre pra cima, o fio sempre na direção em que a gente vai trabalhar, tá bom? Vindo da direção em que a gente vai trabalhar. E aqui, a gente dá continuidade fazendo exatamente a mesma coisa que a gente fez aqui, pessoal. Olhem só. Venho aqui agora, sempre colocando a agulha entre as duas laçadinhas, tá? E sempre pegando a laçadinha de baixo, tá bom? Venho aqui, faço a mesma coisa, laço o fio e puxo. Dou continuidade até a gente chegar aqui embaixo. Quando eu chegar aqui embaixo, eu volto pra mostrar mais uma vez, tá bom? Pra não deixar dúvidas mesmo, ok? Vamos lá. Pronto, pessoal, olhem só. Agora, a gente falta aqui do lado do quadrado os três pontos baixos do espaço. E do lado aqui do meio quadrado, a gente tem os dois pontos baixos. Pessoal, se você chegar nessa situação dos três pontos baixos e aqui do outro lado tiver mais ou menos do que dois pontos baixos... É porque você uniu em algum lugar errado, tá bom? É sempre pra dar certinho, ok? Então, eu vou aqui unir o primeiro ponto baixo, pegando a alcinha de trás... Com o primeiro ponto baixo aqui desse outro lado, pegando a alcinha de trás. Agora, que a gente chegou no ponto baixo central, é a vez da gente incluir o outro motivo, tá bom? Olhem só. O outro motivo é esse aqui, tá? É um meio quadrado, novamente. Observe que a gente subiu, desceu. Então, agora, a gente vai subir de novo. A gente vai pegar esse motivo nessa direção. Vou pegar primeiro a alcinha de trás, no ponto baixo central do quadradinho. Agora, eu vou pegar a alcinha de trás do ponto baixo do meio quadradinho que a gente já tava unindo. E agora, antes de eu laçar o fio, eu vou pegar o primeiro ponto baixo da direção da subida, tá bom? Pegando apenas a alcinha de trás. Agora sim, eu laço e fecho tudo, tá bom? Esses dois aqui já estão unidos. Agora, a gente vai subir unindo esses dois aqui. Da mesma forma, tá? Pessoal, vou fazer só mais um pontinho, tá? Vou entrar aqui no ponto seguinte deste lado. E no ponto seguinte do outro. Laço o fio e fecho tudo junto. E agora, é só eu seguir até o topo. Sempre lembrando que quando chegar ali no topo, você faz a mesma coisa, tá, pessoal? Aqui é tudo igual. Você vai arrumando e vai montando o seu trabalho até você chegar aqui no último pontinho, tá bom? Quando você tiver feito toda essa união, a gente volta pra eu mostrar pra vocês como é que ficou o meu. Eu vou aqui desmanchar esse fio branco e vou refazer com o fio original. Vamos lá. Pronto, pessoal. E assim está o nosso trabalho depois que a gente terminou toda a costura. Eu não arrematei ainda o fio porque a gente vai continuar o trabalho, tá bom? Agora, a gente vai passar pra parte de baixo da peça, ok? Então, vamos aproximar a câmera nessa região que é onde a gente vai dar continuidade. Olha só. Então, aqui a gente tá com a agulha no último ponto que a gente fez. E agora, a gente vai trabalhar na parte de baixo. Na parte que fica abaixo do busto, tá bom? Nessa carreira, pessoal, a gente vai fazer três pontos altos, uma corrente, três pontos altos, uma corrente, três pontos altos, uma corrente, até o final. Vamos subir aqui fazendo três correntes que já irão nos dar o primeiro ponto alto. Vamos colocar aqui a agulha do lado, não junto, do lado. E vamos fazer o segundo ponto alto. Vamos colocar a agulha do lado e vamos fazer outro ponto alto. Em momento algum, a gente vai colocar ponto junto, tá, pessoal? Depois de três pontos altos consecutivos, a gente vai fazer uma corrente e vai começar de novo com os três pontos altos. Só que aqui eu tenho uma dica muito importante. Observe que o último ponto alto que eu fiz, eu fiz colocando dentro desse espaço aqui, tá? Pode ser que o seu tenha coincidido também de cair no espaço, não tem problema nenhum. Porém, esse primeiro ponto alto do próximo grupo que eu vou fazer, o primeiro ponto alto que vem depois da corrente... Se eu colocar ele nesse espaço, corre o risco dele encolher o quadradinho, e o quadradinho ficar estranho. Então, pra que o quadradinho fique visível, eu vou prender o ponto na trama, e não colocando aqui no espaço aberto. Eu venho aqui na trama, e dou um jeito de entrar com a agulha e fazer o ponto alto. Assim, pessoal, olha só, o quadradinho não vai fechar, não vai sair do lugar. Aí, eu venho do lado e faço outro ponto alto, venho do lado e faço o terceiro ponto alto. Depois de três pontos altos juntos, faço uma correntinha e repito. O primeiro ponto alto eu faço preso a uma trama. Faço um ponto alto, bem do lado eu faço outro ponto alto. A correntinha, e o primeiro ponto alto dos próximos três eu faço também numa trama. Outra dica que eu vou dar pra vocês é o seguinte, não abram demais. Na hora que vocês forem fazer o primeiro ponto alto depois da correntinha, não abram demais, tá? Lembre-se que o quadradinho que você está fazendo tem o tamanho de uma corrente. Então, cuidado pra não deixar a base muito larga. Tem que ficar certinho com a parte de cima. A parte de baixo tem que ficar um tamanho certinho a parte de cima. Tá bom, pessoal? Vocês precisam olhar pra essa parte do trabalho de vocês e pensar o seguinte, o trabalho ele precisa ficar reto, ele precisa ficar rente ao chão. Então, se você colocar muito ponto, ele pode ficar godê. E se você colocar pouco ponto, ficar esticando pra poder terminar logo, ele vai ficar encolhido. O trabalho aqui embaixo, que a gente vai fazer abaixo do busto, ele vai ficar reto a isso aqui, ó. Reto. Quando você colocar na mesa, ele precisa ficar rente à mesa e precisa ficar reto a isso aqui. Tá bom? Então, vamos até o final fazendo essa distribuição de pontos. Tô chegando aqui próximo do final da carreira, pessoal. E vocês irão saber qual é o final da carreira, até onde vocês vão trabalhar essa parte de baixo, quando vocês chegarem na costura. Olha só. Esse fiozinho aqui marca o início de com onde eu comecei a fazer a costura. Então, é até aqui que vocês irão trabalhar. O seu último ponto fica exatamente sobre a costura, tá bom? Da mesma maneira que o primeiro ponto alto que eu fiz, as três correntes, saiu em direção da costura também, ok? O outro detalhe é que você precisa terminar a carreira da maneira que você começou. Nós começamos com três pontos altos, então, nós precisamos terminar com três pontos altos. Bia, eu cheguei aqui no lugar de encerrar, mas eu não tô com três pontos altos. Não coube três pontos altos. Coube dois, coube um, ou terminou no quadradinho, enfim. Nesse caso, pessoal, se não der certinho, o que que você vai fazer? Lembra que eu disse que vocês devem evitar deixar os quadradinhos mais afastados? Evitar colocar ponto muito junto, ou ponto muito separado? Nesse caso, apenas pra acertar o final, vocês podem fazer isso, tá bom? O que não quer dizer que vocês vão fazer um trabalho inteiro. Apenas em alguns pontinhos específicos, só pra que caibam os três pontos altos pra encerrar a carreira da mesma maneira que começou, tá bom? Como são só três pontinhos, ou dois pontinhos, dependendo do que estiver faltando pra você... No máximo, três pontinhos, então, é pouca coisa, tá bom? Que você vai mexer, ok? Eu fiz isso no meu, porque o meu não caberia certinho. Então, vocês devem estar vendo aqui o quadradinho um pouquinho mais afastado. Fiz aqui a correntinha. Vou dar aqui o espaço de um quadradinho, vou fazer um ponto alto. Outro ponto alto. E bem na direção da costura, eu vou fazer mais um ponto alto. O terceiro, encerrando a carreira da maneira que eu comecei. Agora, você pode cortar o fio, tá bom? Arrematar depois. E aí, você vai lá pro começo da carreira. Onde você vai amarrar na terceira corrente, contando de baixo pra cima, a cor que no seu módulo, no módulo colorido que você fez, vem depois da sua cor principal. Se você olhar aqui pro meu, olha a minha cor principal, tá bem aqui o vermelho. A cor que vem depois dela é o off-white, que é esse branquinho aqui, tá bom? Então, é o off-white que eu vou colocar agora. Então, aqui eu amarrei o fio da nossa sequência na terceira corrente, contando de baixo pra cima. Agora, eu vou entrar com a agulha no mesmo ponto, vou laçar o fio e dar aquele nozinho inicial que põe a agulha no trabalho novamente. Vou fazer três correntes pra subir, que equivale a um ponto alto, e mais uma corrente de separação. Aqui na base, pessoal, bem no início, eu tenho três pontos altos. Eu vou vir no espaço que tem entre o segundo ponto alto e o terceiro, olhem só. Não é pra eu colocar aqui no topo, é pra eu colocar a agulha entre eles dois, entre o segundo e o terceiro ponto alto. E aí, eu faço um ponto alto. Agora, na base, eu tenho um quadradinho. Então, quando eu vejo o quadradinho, eu faço um ponto alto duplo. Entro com a agulha de trás pra frente e volto logo abaixo. Lembrando que o ponto alto duplo precisa ficar da altura do último ponto alto que você fez. Aqui, novamente, eu tenho os três pontos altos que eu fiz seguidamente. Eu venho entre o primeiro e o segundo e faço um ponto alto. Faço uma correntinha. Entre o segundo e o terceiro, eu faço outro ponto alto. Alto, formando assim um quadradinho. Tenho um quadradinho na base, vou fazer um ponto alto duplo. Agora, eu vou fazer um quadradinho. Venho com a agulha entre o primeiro e o segundo ponto alto. Faço uma corrente. Entre o segundo e o terceiro ponto alto, eu faço um ponto alto. Tenho um quadradinho na base, então, eu faço um ponto alto duplo. E a gente vai seguir assim até o final. Ok, pessoal? Pronto, pessoal. Tô chegando aqui no finalzinho da carreira. Fiz o ponto alto entre o primeiro e o segundo ponto alto dos últimos três da base. Fiz uma correntinha. Só que agora, ao invés de eu fazer o ponto alto entre o segundo e o terceiro, eu vou fazer diretamente sobre o terceiro, tá bom? Eu vou sempre encerrar a carreira dessa forma. Trabalhando o último ponto alto. Assim como eu começo sempre no primeiro ponto alto também. Amarrando o fio no primeiro ponto alto. Bem, então, nesse momento, pessoal, eu vou cortar esse fio off-right pra que eu volte lá pro outro lado e prenda o fio da nossa próxima cor. Olhem só. Eu comecei a carreira anterior com quatro correntes. Eu amarrei o fio da sequência na terceira corrente, contando de baixo pra cima, tá bom? E o fio da minha sequência, pessoal, olhem só. Aqui tem o off-right e logo depois é o verde bandeira. Então, eu tô aqui com o fio da minha sequência. O que que eu vou fazer aqui? Então, agora, a gente coloca a agulha aqui no mesmo ponto, onde a gente amarrou, pra fazer o nozinho que vai colocar a agulha no trabalho novamente. E a gente vai fazer três correntes. Aqui eu quero que vocês observem o seguinte, pessoal. O que nós vamos fazer nessa barrinha é a mesma coisa que a gente fazia aqui no módulo. O que que a gente fazia no módulo? Onde tinha quadradinho, a gente fazia um ponto alto duplo. Onde tinha ponto alto duplo, a gente fazia quadradinho. Exatamente a mesma coisa. A gente sempre inicia uma nova cor amarrando no primeiro ponto, isso você precisa lembrar, tá bom? Eu fiz aqui três correntes que equivalem a um ponto alto, e logo em seguida eu tenho um quadradinho. Então, eu vou fazer aqui um ponto alto duplo. Vou entrar por trás. E vocês observam que na parte vazia do quadradinho, a gente tem um ponto alto, tá? É apenas nessa carreira que você vai ver um ponto alto. Nas próximas, serão ponto alto duplo, ok? E o que você vai fazer, tanto no ponto alto, quanto quando for ponto alto duplo, você vai vir no topo do ponto e vai fazer o ponto alto duplo nele. Pronto. Agora, a gente tem mais à frente os três pontos. Na carreira anterior, eram três pontos altos. Agora, a gente tem um ponto alto, um ponto alto duplo e um ponto alto. De agora em diante, vai ser dessa forma, tá? Um ponto alto, um ponto alto duplo e um ponto alto. Mas a maneira de trabalhar sobre eles é a mesma. Então, você vem entre o primeiro ponto alto e o ponto alto duplo e faz um ponto alto. Você faz uma corrente, porque sobre o ponto alto duplo você vai fazer um quadradinho. E depois do ponto alto duplo, você faz um ponto alto. Pra terminar, sim, de formar o quadradinho sobre o ponto alto duplo. Agora, a gente tem um quadradinho na base, então, a gente faz um ponto alto duplo. A gente tem agora os três pontos seguidos, então, a gente vem depois do ponto alto, antes do ponto alto duplo e faz um ponto alto. Faz uma corrente, porque a gente tá em cima do ponto alto duplo. E logo depois dele, a gente faz outro ponto alto. Um quadradinho, então, um ponto alto duplo. Entre o ponto alto e o ponto alto duplo, a gente faz um ponto alto. Faz uma corrente, entre o ponto alto duplo e um ponto alto, a gente faz outro ponto alto. Formando, assim, um quadradinho sobre o ponto alto. E a gente vai seguir assim até o final da carreira. Quando eu terminar essa carreira, eu vou arrematar esse fio e vou pra minha próxima cor da sequência. Que, no meu caso, é uma sala. Como vocês podem ver, eu estou seguindo aqui as minhas cores, tá? Vocês distribuam da maneira que vocês quiserem, mas eu acho que se vocês seguirem a mesma sequência de cor que vocês fizeram aqui no módulo, vai ficar bem legal, tá bom? Então, depois que eu terminar essa carreira, eu vou aqui prender a minha próxima cor na terceira corrente, contando de baixo pra cima. E assim a gente segue o trabalho. Eu vou avançar e volto já pra mostrar aqui como tá o meu. Vamos lá. Pronto, pessoal. Olhem só como tá aqui o meu trabalho. Aqui eu usei todas as cores que eu utilizei pra fazer o módulo, seguindo também a mesma sequência. E na minha sequência, na sequência que eu escolhi, agora é a hora de usar o vermelho, que é o meu tom principal. Nesse momento, pessoal, eu vou encerrar o meu trabalho. Então, eu vou fazer o vermelho de fechamento, que é a mesma carreira que eu fiz aqui no módulo, tá bom? Exatamente a mesma carreira que eu fiz no módulo, eu vou fazer aqui embaixo. Porém, se eu não quisesse fechar agora, se eu quisesse fazer uma peça maior, o que que eu faria? Eu faria o vermelho da mesma forma que eu fiz as carreiras anteriores, e começaria a repetir as cores novamente. O off-white, o verde, o maçala, o mostarda, o vermelho novamente, o off-white, o verde, o maçala, a mostarda, o vermelho novamente. Até eu alcançar o tamanho que eu quisesse. Aí, quando eu alcançasse o tamanho que eu quisesse, aí sim, eu faria o vermelho de fechamento, tá bom? Mas, como eu já disse, eu vou fechar agora. Aí, fica a seu critério, fecha agora ou faz maior, então, você decide, tá bom? Mas eu vou mostrar agora pra vocês a nossa carreira de fechamento. Como vocês podem ver, o meu fio já tá amarrado na terceira corrente. Contando de baixo pra cima, vou dar aqui o nozinho inicial que vai colocar a agulha no trabalho novamente. Vou fazer aqui três correntes pra subir, que equivale a um ponto alto. E como eu falei nas carreiras anteriores, toda vez que você vê um ponto alto duplo, você faz um quadradinho. Aqui, a gente tem um ponto alto duplo, só que a gente vai fazer a carreira de encerramento. Então, nesse caso, nessa carreira, a gente já não faz mais quadradinho, tá bom? Então, eu venho sobre o ponto alto duplo e faço um ponto alto. No ponto alto do lado, eu faço outro ponto alto. Entretanto, quando eu encontrar o quadradinho, eu vou continuar fazendo ponto alto duplo, tá bom? Eu só não vou mais fazer quadradinho, mas eu continuo fazendo ponto alto duplo. Aqui, eu tenho um ponto alto, um ponto alto duplo, um ponto alto. Então, eu vou fazer um ponto alto sobre cada um deles. Cheguei no quadradinho, vou fazer um ponto alto duplo. Só isso aqui, pessoal. Da mesma maneira que a gente fez no nosso módulo, tá? Vou aqui chegar no final da carreira. Não arrematem o fio. Quando eu chegar aqui no final da carreira, a gente volta pra dar continuidade. Pronto, pessoal. Olhem só como tá aqui o nosso trabalho. Fiz toda a carreira de fechamento com o vermelho. Cheguei aqui no cantinho. E agora, a gente vai começar a fazer o acabamento aqui em volta da nossa peça, tá bom? Vamos aqui aproximar a câmera nessa região. Então, pessoal, aqui é o seguinte. Eu fiz o último ponto alto. Vou fazer um ponto baixo. Vou virar pra que a gente trabalhe nessa direção. E vou fazendo aqui pontos baixos, tá bom? Vou fazer pontos baixos. Quantos pontos baixos? Aí, é uma questão de você avaliar quantos pontos baixos é o ideal pro seu ponto. A gente tem aqui pontos altos deitadinhos. Pontos altos na horizontal. Você pode ter um ponto alto mais alongado ou um ponto alto mais curto. Então, eu não tenho como dizer põe três pontos baixos, põe dois pontos baixos. Porque pode ser que o seu ponto caiba mais ou caiba menos. Então, você precisa avaliar quantos pontos você vai colocar em cada ponto alto que tá deitadinho, tá bom? A única coisa que eu friso pra vocês é o seguinte. Prestem atenção como vocês estão fazendo este lado. Pra vocês fazerem exatamente igual do outro lado. É muito importante que as duas partes tenham a mesma quantidade de pontos baixos. Uma dica que eu dou é... Façam sempre a mesma quantidade de ponto baixo pra cada ponto alto, tá bom? Então, prestem atenção como vocês estão distribuindo. Pra que vocês não se percam na hora de fazer do outro lado, ok? Então, aqui, olhem só. Eu tô distribuindo aqui os pontos altos. Vou aproveitar pra ir escondendo essas pontinhas. E eu vou fazer isso aqui até eu chegar aqui no topo. Quando eu chegar aqui no topo, eu volto pra mostrar pra vocês o que que a gente vai fazer... Nessa curvinha aqui pra que a gente vire pra este lado, tá bom? Vamos lá. Pronto, pessoal. Já fiz toda aqui a minha lateral com ponto baixo. E eu cheguei aqui bem no cantinho. A gente, agora, a gente precisa preparar essa curva pra gente virar pra esse lado aqui. A gente tem aqui, pessoal, a correntinha onde nós colocamos esses três pontos altos nela. A gente vem nessa correntinha e faz três pontos baixos. Um. Dois. Três. Aí, você observa que esses três pontos baixos já fizeram a curva. Já te colocaram nessa direção aqui. Então, a gente vai seguir distribuindo os pontos baixos, tá? Até a gente chegar nessa subida aqui do módulo colorido. Vamos lá. Pronto. Fiz aqui os pontos baixos sobre o último ponto alto, a última carreira de ponto alto que tá deitadinha. Agora, eu vou fazer um ponto baixo, pessoal, bem na costura, tá? E vou fazer um ponto baixo no primeiro ponto baixo, subindo aqui o nosso primeiro módulo, ok? E aqui é simples. Eu vou fazer um ponto baixo pra cada ponto baixo por toda a volta dessa parte livre do módulo, ok? Então, eu vou dar a volta aqui fazendo um ponto baixo pra cada ponto baixo. Quando eu chegar bem aqui, próximo à transição de um módulo pro outro, a gente volta. Pronto, pessoal, olhem só. Tô pertinho aqui na transição de um módulo pro outro. Vou fazer aqui um ponto baixo sobre o último ponto baixo livre deste módulo onde eu estou trabalhando. E aqui eu já vou direto pro primeiro ponto baixo livre do módulo seguinte. Pra que a gente dê uma arrumadinha aqui nessa região, tá bom? Aí, eu já subo aqui fazendo ponto baixo. E nesse momento, a gente está na metade aqui, tá? Tudo que eu vou fazer deste lado é exatamente o que eu fiz deste lado aqui, tá bom? Então, tudo, inclusive na questão da distribuição de pontos, que como eu pedi, vocês devem prestar atenção de como vocês estão fazendo, pra que do outro lado vocês façam exatamente a mesma coisa. Chegou aqui no cantinho, faz os três pontinhos juntos pra poder fazer a curva, e trabalha um ponto baixo pra cada ponto alto, até você chegar aqui onde a gente iniciou essa etapa de ponto baixo, tá bom? Então, vamos lá, quando a gente chegar nessa região, a gente volta. Pronto, pessoal, a gente já deu a volta em todo o trabalho, fazendo os pontos baixos, e a gente chegou aqui onde nós iniciamos eles. Eu venho aqui pro mesmo ponto onde eu fiz o primeiro ponto baixo, e vou fazer dois pontos baixos. Aí, eu venho no primeiro ponto baixo que eu fiz, e faço o ponto baixíssimo, encerrando a carreira. Eu vou arrematar o meu fio aqui, mas antes que vocês arrematem, eu vou explicar uma coisinha, tá? Porque aí, vocês continuem da maneira que vocês preferirem. Vou virar aqui, colocar ele a vez pra poder explicar melhor pra vocês. Então, pessoal, a nossa peça, a minha peça, aliás, ela vai ser fechada atrás por cordões, tá bom? Eu vou fazer dois cordões que sairão daqui do módulo colorido, eles passarão no ombro, e se encontrarão aqui na parte de trás, cruzando, tá? Nessas duas partes aqui. Porém, eu não vou fazer alcinhas pra passagem do cordão. Eu escolhi não fazer. O que eu vou fazer, então? Eu vou utilizar essas passagens que estão formadas nas próprias carreiras. Nos comecinhos da carreira, a gente consegue passar o cordão que a gente vai fazer, tá bom? Então, pra não ter esse trabalho de fazer cordão, eu vou usar essas próprias passagens mesmo, tá? Formadas na carreira, ok? Mas isso aqui é a minha opção. Se você quiser fazer cordão, você pode continuar o seu trabalho. Faz o seu cordão, faz o seu acabamento, passa pro outro lado, faz a mesma coisa. Se preferir, você pode trabalhar de ida e volta aqui fazendo ponto baixo, até que uma parte cubra a outra e você consiga colocar botão. Enfim, existem diversas possibilidades que você pode tá fazendo com a sua peça, ok? Mas eu vou fazer cordão que eu irei trançar aqui nas costas, tá bom? Então, agora a gente vai aprender a fazer o nosso cordãozinho. Então, pessoal, pra fazer a nossa alcinha, você tá vendo que eu estou com outra agulha aqui, que é a agulha de número três. Daqui a pouco eu vou usar ela, mas por enquanto eu começo ainda com a dois, tá? Eu venho aqui no topo do nosso módulo colorido, vou colocar aqui a agulha na corrente do meio, tá? Olhem só, daquelas três que a gente faz no espaço, na corrente do meio. E vou amarrar o fio. Vou entrar com a agulha, pessoal, dentro do espaço, tá bom? Dentro do espaço e vou laçar o fio. Vou puxar o fio, é a primeira vez que eu passei a agulha por baixo, tá? Pra laçar o fio e vou levar lá pra cima. Vou laçar o fio em cima e vou passar mais uma vez por baixo, a segunda vez por baixo. Laço de novo e puxo. Vou laçar em cima e vou passar a terceira vez por baixo. Laço de novo e puxo. Vou laçar em cima e vou passar a quarta vez, perdão, por baixo. Laço e puxo. Vou laçar em cima e vou passar a quinta e última vez por baixo. Vou laçar de novo e vou puxar. Quanto mais eu passo por baixo, mais eu fico repetindo essas laçadas, mais vai ficar um volume aqui, tá? Então, se você quiser continuar fazendo ou quiser diminuir o volume, fica à vontade. Aí, eu laço mais uma vez e essa última laçada eu passo por dentro de todas que estão na agulha. Dessa forma aqui, com um ponto puff, tá bom? Laço mais uma vez e fecho. Agora, eu vou puxar aqui um pouquinho a laçada, porque eu vou tirar a agulha de número dois e venho com a agulha de número três. Vocês vão já entender a necessidade. Entrei com a agulha na laçada, agora eu vou nessa correntinha que eu fiz aqui, ó. Dessa forma, vou laçar o fio e vou puxar por dentro dos dois, ó. E vou puxar. Pode puxar à vontade, tá? Pronto. Agora, aqui eu tenho o fio que está vindo do novelo e uma alça gigante. Somando esses dois pontos aqui, somando esses fios, eu tenho um total de três cabos. O que vem do novelo e os dois cabos que formam a alça. Eu vou fazer aqui um cordão de correntes pegando as três alças ao mesmo tempo. Então, a gente vai fazer um cordão de corrente com o fio Anne, que vai ter a proporção de três cabos do fio Anne trabalhados juntos, porém, sem precisar cortar o fio. Entro aqui no mesmo espaço, tá? No mesmo espaço. Laço os três fios e puxo pra poder formar a primeira alcinha. Olhem só, a primeira alcinha. Agora, eu vou continuar fazendo o crochê. Eu aconselho vocês aí, contando quantas correntinhas vocês irão fazer, pra que quando você passar pro próximo lado, você repetir a mesma quantidade de correntes, tá? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. E assim vai. Você vai fazendo e vai contando. E aí, o que vai acontecendo? Sabe aquele argolão que eu puxei? Olhem só, ele vai diminuindo. Aí, o que que você vai acontecer? À medida que ele vai diminuindo, a gente vai ficando só com o cabo novamente. Então, você vai colocar aqui a mão por dentro dessa argola. Vai pegar o cabo que vem do novelo e vai puxar por dentro da argola. Então, assim, você vai continuar com três cabos. Aí, você dá continuidade, vai chegar o momento que essa argola vai ficar pequena de novo. E aí, é só você repetir o procedimento. Puxando o cabo por dentro da argola, até você atingir o tamanho que você precisa. E qual é o tamanho que você precisa? Bem, o tamanho que você precisa, aí você vai ter que analisar. Porque tudo vai depender da quantidade de casas, de passagens que você vai fazer. E também, do tamanho da sua peça, tá? Da distância que vai ficar de uma parte pra outra, enfim. Então, é algo que você vai ter que fazer e vai ir medindo no corpo de quem vai utilizar. Quanto mais alças, mais trançados os dois cordões vão fazer. E isso vai precisar de mais cordão. Então, você precisa analisar isso, tá bom? Terminou o seu cordão? Atingiu? É só arrematar e puxar o fio, fazer o acabamento que você quiser. Se preferir, pode colocar uma ponteirinha de metal. Enfim. E o nosso trabalho vai estar pronto, tá bom? Então, eu vou aqui encerrar o meu. E no final ele vai estar dessa forma. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui. Beijos e até a próxima. Tchau. Tchau.